O povo de Maria, pegando a terra do morro Já é que você vai me achar, eu vou ver esse ponto de minha vida Seu mundo é triste, você vai me achar A terra do mar, eu vou me achar, eu vou me achar Eu vou me achar, eu vou me achar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar A terra do coração é um lugar, o sol já vai chegar Amém. 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 Amém.